O RGT5 indo pra Goiânia, esse é o número 667, como eu já havia dito no vídeo anterior, o 666, por ser de uma cor bem específica, acabou que demorou um pouco mais pra encontrar a tinta, e esse aqui acabou passando na frente. É final de semana, o 666 vai tá pronto aí, isso é um RGT5 padrão, no guidão reto, banco alto, é opcional de balde cor, só. So, so you think you can tell.